O movimento Passe Livre volta às ruas nesta sexta-feira, um dia depois da decisão judicial que determinou a revogação do aumento, ou seja, ontem uma decisão judicial determinou que os valores originais de R$ 4,00 sejam restituídos para todo o transporte municipal. O prefeito Bruno Covas ainda não colocou em funcionamento o preço anterior de R$ 4,00, está mantendo o preço de R$ 4,30, sob a justificativa de não ter sido notificado sobre a judicial. O movimento Passe Livre foi até a prefeitura, estava na prefeitura, a gente fez um ao vivo ali na frente e agora saiu em ato da prefeitura andando pelas ruas do centro, já notificou o prefeito de forma simbólica, o movimento já foi até a prefeitura e agora está andando pelo centro para deixar claro que é impossível o prefeito não saber, tanto é impossível que a prefeitura já recorreu judicialmente com a decisão de ontem. Para ele ter corrido, ele com certeza foi notificado, mesmo que ele ganhe essa ação que ele recorreu, até que ele ganhe, ele tem que voltar com os R$ 4,00. Vai parar quando a tarde padeirá, quem vai me enxergar, que é o que é o qual vai estar, da primeira cá pra cá, vai vestir pra nós parar, vai vestir pra nós parar, vai continuar. Vai parar quando a tarde padeirá. Esse é o ato do movimento Passe Livre, que está de volta às ruas hoje, um dia depois da decisão judicial, que determinou a suspensão do aumento do preço. Vamos lembrar um pouquinho da história. A tarifa de ônibus da cidade de São Paulo subiu dos R$ 4,00 que estavam vigorando para os R$ 4,30, no começo desse ano, em janeiro. E foi protocolada uma ação pela Defensoria Pública do Estado. Essa ação foi acatada ontem por uma juíza da Vara de Fazenda, determinando a suspensão do aumento. E agora o movimento Passe Livre vem fortalecer essa decisão na rua, uma vez que a justificativa do prefeito Bruno Covas para não ter voltado para os R$ 4,30, como a justiça ordenou ontem, é de que ele não foi notificado. Mas ele já recorreu, a prefeitura já recorreu da decisão, e é impossível que ele não saiba. Passe Livre vem fortalecer essa decisão, Bom, a gente deu um pequeno vislumbre da manifestação, já tem um ao vivo anterior explicando um pouquinho melhor a situação. Esse foi só um pequeno... ...do que está acontecendo agora no centro. Daqui a pouco a gente volta, curta, compartilhe, comente, se for possível venha para as ruas. Voltamos logo!